Capítulo 28 E sucedeu naqueles dias, que, juntando os filisteus e os seus exércitos para a pleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi, — Sabe de certo que comigo sairás ao arreal, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis, — Assim sabrás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi, — Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo o Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saúl tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Suném. E ajuntou Saúl a todo o Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saúl o arreal dos filisteus, temeu, e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saúl ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saúl aos seus criados, — Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, — Eis que em Endor há uma mulher que tenha o espírito de adivinhar. E Saúl se disfarçou, e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele dois homens, e de noite vieram à mulher, e disse, — Peço-te que me adivinhas pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, — Eis aqui, e tu sabes o que Saúl fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores? Porque, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazer matar. Então Saúl lhe jurou pelo Senhor, dizendo, — Vivo, Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse, — A quem te farei subir? E disse ele, — Faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saúl, dizendo, — Porque me tens enganado? Pois tu mesmo és Saúl. E o rei lhe disse, — Não temas, porém, que é o que vês. Então a mulher disse a Saúl, — Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, — Como é a sua figura? E disse ela, — Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saúl que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra, e se prostrou. — Samuel disse a Saúl, — Por que me desenquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saúl, — Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel, — Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? — Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem resgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. — E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saúl caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saúl, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe, — Eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. — Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças, para te pôres a caminho. Porém ele o recusou, e disse, — Não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão, e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou, e a degulou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saúl e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se, e se foram naquela mesma noite.